Eu não tenho boas recordações desse mapa, hein? Opa! Opa! Nossa partida nesse mapa hoje foi como? Uma merda! Surra na gente, não sobrou nada! Vambora, agora é hora da surra neles. Agora a gente já aqueceu... Põe aqui os 20. É, agora... Caralho, o cara leva 204, velho! WTF, mano! 155, 135, 139, 204 e 120. Viu? Eu falei que esse mapa aqui não me traz boas recordações. Ô, Hero, pelo amor de Deus, Hero, por gentileza, bota o bagulhinho ali, vai. Deixa que eu reforço lá em cima. Murilo, reforça embaixo, já que você não faz nada. Eu reforço em cima. Você é louco, eu vou reforçar... Você não vai fazer nada, né? Beleza. Não, eu já entendi já, você não vai fazer nada. É, você não faz nada, entendi. Boas, cara. Eu fico desesperado pra colocar a câmera ali, é que não é moral mesmo. Mantenha a área e as bombas protegidas. Olha só, olha só. Ó, tô aqui. É que agora não tem... Não tem hook também, né? É menos que eu já vou fazer. Mas, ó, tá, vou passar aqui pra ajudar o Hero. No servidor, tá, que não tem divisão a trio, né? Então... Obei, gastei um pente no drone. Ô, Hero, o que eu vou fazer aqui? Será que tá certo? Dispositivo aberto. Ah, se tiver tweet, não. Será que a tweet... A tweet consegue pegar daqui? 10 segundos restantes. Ah, consegue. E daqui assim, ó? Só mais 5 segundos. Caramba enfarpado, colocado. Aí, não. Os inimigos localizaram uma bomba. Boa. Dispositivo a postos. Colocando barricada. Calibrando compressão do ar. Tudo ok. Teste de ativo nesse setor. Nobei. Tem tétia, tem time. Tem tétia, esther, mais. Tô vendo aqui. Queimei uma carga. Barricada ativa! Queimei duas cargas. Ô, mira atrás de você. Aí, ó. Queimei as duas. Queimei as duas. Segundo. Essa não é a principal, é? Não. É, que é o que eu falo. É, porta das caras da gente. Oi, Hiro. Ah, tá certíssimo, Verde. Bota a cara contra a gente, não. Espera. Lá no fundo, vim. Fudeu, Hiro. Tem na direita. Não, não, não. Não mata, não mata, time. A Twitch vai vir aqui em mim. Tava aqui no fundo, tava lá no fundo. Não vem, não vem, não vem. Meu Deus, serve. Vida louca, Hiro. Te amo. Agora vai ter que fazer valer. Roubei aqui. Eu vou, mas eu pego aqui o cuzão. Eu falei, mano. O Hiro não devia ter vindo me ressuscitar, não, mano. Ali era horrível. Aí, essa aqui vai ser pesada, enfim. Eu falei, mano. Agora que dá. Agora que dá. Leve, sempre quando eu faço um drampo da hora, bonitinho ali, queimando as cargas e tal, a gente tá uma surra, mano. Não vou queimar mais carga não, bicho. Deixa os caras abrirem lá na frente mesmo, se for. Não, não. Queima sim, queima sim. Tá louco. Porra, as duas vezes, mano. Os caras, porra, os caras entram com uma facilidade. Meu Deus. Não, é, mas é que nem o cabaço. Mas é melhor deixar entrar pela frente. Pela frente é... Que nem lá, mano. Que nem aquela parte da gente ter fechado as portas lá, velho. Ou botar darame, sei lá, enfim. Deixou tudo aberto, então. Ah, não. É, essa aqui vai quebrar nossa série de invencibilidade, eu acho, hein. Ô, rapaz. Você não tá no perfeito. Ih, lá embaixo. O seu drone achou uma bomba. O cara joga bem. Fique alerta, seu drone localizou uma bomba. É, é que eu não sei se eu cortei o vídeo. Você tá gravando com o que, mano? Com a placa de captura. Ah, que viadagem. Essa é que não dá problema, eu acho. Aham. Nunca tentei editar, né? 5 segundos para inserção. Vamos embora. Essa, pelo menos, grava minha voz separada. O desativador foi protegido novamente. Você encontrou uma bomba. Vá até lá e desative-a. Alguém coloca clamor ali no saíro. É, é em cima? É, ué. Eu falei já, pô. Eu escutei aí embaixo. Buraco mais caro, hein, time. Do banheiro. Que isso, moleque. Que sucesso. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Não, não Vou entrar então, peraí, vou entrar Não, não Desativamento de bomba iniciado, proteger o desativador Revolta munição, liberta alegória Tinha um vindo por baixo Nossa, meu Deus, que balinha Nossa, que balinha, papai Meu Deus, ai, que balinha Moleque, mas que balinha que eu dei Que balinha que eu dei Na moral Na moral, papai, que balinha, hein Rapaz, ai, 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 ui Ai, 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 ui Na moral, vamos ganhar essa aqui, que eu preciso postar essa aqui Porque, pô, foi uma balinha O que? O que? A gente tava queimando a cara do queimando É o eu vim E se você consegue queimar de novo Adoro queimar Só tem que ver na porta ali Ô, Rira, a gente formou uma dupla boa aqui, hein Você mira, eu queimo, hein Ah, moleque E o Murilo, o Murilo não faz nada Só morre mesmo Nossa, meu Deus Peguem algumas placas de cerâmica balística Nossa, Liga, eu toquei uma Taquei uma câmera Tô colocando o Hulk Já falta 25 segundos só O Hulk vai fechar lá? O Hulk tá fechando lá Correra, fazer o mesmo esquema lá, hein Vamos ver se vai dar certo Bota aqui, Rira Cadê o bagulho? Restam 5 segundos Os inimigos localizados no bomba Preparado a ação hostil Moleque Aê, moleque Você mira, eu queimo, hein Vamos que vamos Não dá pra pôr essa merda mais alta, não? Tá Não? Puta que pariu Vou morrer de novo assim, não Vai se fuder Carregando o novo carregador Quebraram minha câmera lá fora? Cara, esse bagulho aqui é muito ruim, mano Parece que fica menor, cara Não dá pra ver direito, não Eu acho que eles não vão vir por aqui, não Eu não vi o galera Ah, tá aqui, ó Já achei Estão na frente, estão na frente Estão na esquerda, tá ligado? Pronto, aqui é a câmera Já tem a câmera Dispositivo posicionado E a Twitch, eu acho Dispositivo ativado Tá botando a carga Queimei uma Tá, tá na direita Tá indo Tá botando de novo Queimei 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 as duas Só segurar, velho Já queimei de novo Caralho, eu tô muito queimador, tio Cê é louco, tô falando, mano Eu não mato, mas porra Cê é louco, bicho Tô muito demais Cê é louco, bicho Cuidado aí Cabeça pra trás Eu pingo Tá mindo, tá miado Tá muito, tá com 3 de vida Ah, já morri. Não explodiram aí na frente não, né Vini? Não, eu queimei as duas. Super bola. O principal é a vida. 15 segundos, só segurar. Júria, Júria. Hiro, segura aí. Segura aí, Hiro, segura aqui atrás. Calma, calma. Se botar a cara eu olho. Esse cara é gringo, mano. Assim não, cara. Esse mate é gringo, pô. Tá falando espanhol, mano. Ah, tá. Boa, galera. Essa foi bonita, essa foi bonita. Ué, mano, falar espanhol pra mim é gringo, carai. É, foi mal, porque gringo pra mim é americano. Espanhol pra mim é boludo. Boludo. É, verdade, verdade. Esqueci. Tô brincando. Tô brincando, tô brincando. Puxa o Thermite aí, Hiro, que você... Thermite é Deus, filho. Cê é God. Puxa seu defuse também, que cê é God. E outra coisa, se botar... Ô Hiro, vê se você tá com fumaça aí. Pega a fumaça aí. Deixando morrendo, ficou um kill. Peguei. Pia, boa, moleque. Nossa, Twitch, Tether, Thermite, Glass e Ash. Tá, tá suave. A gente vai levar essa, hein, tio. Moleque, se a gente abrir ali a parada, bicho, e plantar... Precisamos encontrar a bomba. Se eles botarem embaixo, a gente vai levar assim. Vocês colocaram uma lá em cima, provavelmente... É, é aqui embaixo agora. Cadê de ver? Garagem. O drone localizou uma bomba. Boa. Eu vou até sair com o drone já, vou dar uma volta lá, porque o bagulho vai ser louco agora. Pode deixar aqui o cara do bandido queimando. E a mira, se tiver. Não, não quebra a mira não, mano. Quebra a mira não, pô. Quebrar a mira depois é boiado. É, não vou, não vou quebrar a mira não. Mas... Nossa, eu tava olhando. Se quebrar a mira, é zoado depois pra colocar, mano. Vai que o cara joga uma C4 e acerta. Inserção em 10 segundos. Não tem, não? Acho que não. 5 segundos pra inserção. Certo, irmate. Por favor. O desativador foi protegido novamente. Você localizou uma bomba. Pode não ser mais ser bait, velho. Tem mais atenção em cima de ele. Obrigado. Drone ativado. Tá fazendo o pulso e o bandit. Pulso e bandit. Não põe, não põe. Pulso e bandit. Pulso e bandit, mano. Boa. Pegou quem? Pulso, beleza. Hora de abrir uma nova entrada. Boa, moleque. Linda hero. Agora é só de novo. Nossa, eu jurava que era o... Smoke e planta. O desativador não está mais sob sua guarda. Tinha que ter plantado atrás do carro, Riro. Tá no bomba, tá no bomba. Ah, vá. Mais um. Deitado na bomba. Deitado na bomba? Não tá, pera aí. Ele tá deitado na bomba? Calma, calma. Vou pegar. Peguei. Pera cá, Riro. Vocês acharam a bomba. Resta um agente das forças inimigas. Plant pronto. O desativador foi recuperado. Vou plantar. Plantando. Desativamento de bomba iniciado. Proteger desativador. Tá onde? Tá onde? Lá no fundo, eu acho. Lá no fundo, lá no fundo. Corredor lá no fundo. Cuidado pra ela não vir pelo outro bomba aí. Vou ficar lá atrás, mano. Deixa os caras pegarem a kill aí. Boa, moleque. Boa, moleque. Boa, moleque. Meu Deus. Ô, Riro, você está ligado? Se você tivesse montado atrás da van branca, eu acho que ele não te pegava, né, mano? Acho que não também. Mas eu não sabia se ia ser boa pra você. Não, ia sim, mano. Tava abertão lá. Tava bem aberto. Tava de boas. Ô, o Rush tá deitando, filhão. Ah, tamo jogando. Ô, agora o time tá rodando, hein? Agora o time tá jogando, hein? Olha isso, eu matei cinco, velho. Como isso? Wtf, mano. O time tá jogando fino. E agora? Eu vou do quê, mano? Vou de smoke, leque. Eu vou de smokear esses bichão. Ô, Riro, você bota bagulho no... Reforça o banheiro e bota a mira lá, leque. Eu acho que é... Acho que dá pra... Ok. É... Não. Não. Não, não, não. É o smoke, né? É o smoke. 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 Ninguém tem arame no time? Caralho, cês são foda. Pra mim é isso tudo. Boa, mate. Sou seu fã, moleque. Boa, boa, boa. Tô de onde? Quebrou onde? Quebrou o que, mano? Beleza. Eu identifiquei inimigo, sei lá onde eu identifiquei essa porra. Eu também identifiquei ele aqui. Deve ser aquela câmera de fora lá. Ele vem aqui por trás, pai. Ai, caralho. Tá aqui, tá aqui. Ah, mano, aqui, véi. Na minha frente, na bomba A, na bomba A. Quebrou janela, quebrou janela. Quebrou janela. Eu vou cair, eu vou cair. Se eu conseguir me ressuscitar, eu vou cair. Caiu? Cai. Porra, dei mole, né? Que nem vi que tava perto. Valeu, mano. Tamo junto. Valeu. Na onde, Murilo? Tá lá no outro lado. Lá onde é o outro... O refém. Peraí. Fui avistado. Vini, Vini. Pera, pera, pera. Ah, não, esquece. Desce aí, Vini, desce aí. Não, tem um aqui do meu lado. Claro, mas desce de cara. Sai, eu vi, eu vi. Sai em baixo, sai em baixo, sai em baixo, sai em baixo. Repondo novo, carrega a dor. Deve isso comigo. Deve visitar com o smoke. Tá com mais smoke aí, smoke. Não quero. Não quero. Preparando. Não quero, não tenho em inglês. 15 segundos. Minhas belezinhas estão prontas pra descer. Calma, mesmo, mas não. Restam 10 segundos. Minhas belezinhas tóxicas. Segura-se. Faltam-se. 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 Um aviado restante. Entrou-a. Segura-a, boa. Boa! Boa! Regretivo. Moleque, xg. Essa torcida aqui é o show. Fiz porra mesmo. Moleque, o... Eu também não. O recuei da arma é muito, 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 absurdo, leque. Eu não sei... Olha, eu fiquei primeiro. Que emoção, cara. Graças a Deus eu fiz alguma coisa, alguma partida. Fico muito feliz com isso. Ah, moleque, hein? Bom, moleque, jogamos demais. Jogou demais, jogou demais. Vamos ver, pratinho. Aí foi, vamos ver. Tamo o quê? Tamo o quê agora? Prata quanto? Hã? Hã? Ah, tá 3. Oi, é, bitch. Graduei. Tamo quase na platina, hein? É rumo a diamante, filho. Só vai.